E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas que eu sempre vejo aparecendo nos grupos e nos fóruns. A primeira dúvida que eu sempre vejo aparecer com bastante frequência é, o meu smartphone vai receber o Android 12? Isso vai depender da fabricante, isso vai depender do modelo, de quando o seu modelo foi lançado, mas em relação aos aparelhos da Samsung, existe uma lista que você pode acessar através do Samsung Members, onde existe ali um calendário para atualização dos principais smartphones da marca. No caso do Galaxy Note 20 Ultra, do Galaxy Note 20, do S20 Ultra, S20, S20 Plus, a atualização para os firmers aqui do Brasil vai acontecer lá por volta de fevereiro, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois. No caso dos Galaxy S10, S10 Plus, Note 10, Note 10 Plus, essa atualização deve acontecer lá por volta de março, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois. Beleza? Talvez o meu, eu espero que sim, seja atualizado um pouquinho antes dos Galaxy Note 20 e 20 Ultra aqui do Brasil, porque o meu modelo não é um modelo daqui, é um modelo vendido lá fora, né? Ele sequer é 5G, inclusive. E ele tem recebido os firmers antes dos aparelhos aqui do Brasil, então talvez nós tenhamos um vídeo mostrando o Android 12 um pouquinho antes de ser lançado aqui no Brasil. Vamos torcer para que isso aconteça, porque daí se acontecer, quando você receber no seu aparelho, você vai estar por dentro de todas as novidades. A segunda dúvida que aparece com bastante frequência nos fóruns, que barulho é esse que acontece quando eu chacoalho o meu smartphone? Meu amigo, se você fica chacoalhando o seu smartphone para ver se tem algum barulho, você não está sozinho. Tem muita gente que faz isso. Eu até desliguei o ar-condicionado aqui para ver se a gente consegue pegar melhor o som, olha só. Conseguiram perceber esse somzinho? Esse som vem do módulo de câmera, onde existe ali um estabilizador óptico de imagem, ou seja, não é para você ficar fazendo isso aqui sem motivo, eu fiz agora só para mostrar para vocês. Então não fique chacoalhando o seu smartphone, tem um estabilizador ali, tem um mecanismo próprio para manter a imagem sempre estável, que não é o eletrônico, é o óptico, portanto ele é físico, beleza? Então se o seu aparelho tem estabilização óptica de imagem, veja que eu disse óptica com P e não óptica, porque óptico vem de orelha e óptico vem de visão, beleza? Outra dúvida que sempre aparece nos grupos e nos fóruns, minha S-Pen tem cheiro de queimado aqui na ponta, se vocês pegarem a S-Pen de vocês, não importa qual modelo do Galaxy Note e sentirem ali o cheirinho da ponta, vocês vão ver que ela tem um cheirinho de queimado mesmo, é normal. O motivo disso provavelmente tem a ver com o mecanismo de recarga da bateria, ou mesmo porque ali dentro está muito quente, o processador esquenta e daí por causa disso talvez dê esse cheirinho de queimado, mas é normal. Eu estou utilizando a minha S-Pen já faz quase, vai fazer agora em janeiro, provavelmente um ano, e ela está basicamente perfeita, apesar que eu quase não uso, vamos ver aqui ó, eu quase não utilizo essa S-Pen de fato, eu costumo utilizar mais a minha S-Pen maior, essa daqui eu utilizo somente quando eu estou fora de casa, mas pode utilizar sem medo e esse cheirinho de queimado é normal, ele está presente basicamente desde que eu tenho o Galaxy Note 2, que foi quando eu percebi pela primeira vez esse cheirinho aí, ele já existe há muito tempo, pode ficar tranquilo. Outra dúvida que sempre aparece, posso colocar meu smartphone na água salgada? Bom, você pode colocá-lo na água doce desde que ela esteja limpa, mas na água salgada não é recomendado você fazer isso. A própria fabricante não recomenda que você faça desta forma, embora ele vá resistir. E antes de fazer isso, eu recomendo, eu já mostrei esse aplicativo aqui, mas se você não viu, eu vou mostrar para você novamente, existe um aplicativo que serve para você verificar a resistência à água do seu aparelho, que é este aqui, ele é chamado de Water Resistance Tester, ele vai testar por meio do barômetro interno, se a pressão que você coloca aqui, você vai colocar os dedos aqui e vai apertar, e ele vai dizer ali, a resistência à água do seu telefone aparentemente está intacta. Como é que eu sei que eu posso confiar nisso daqui? Se eu remover aqui o meu, essa partezinha aqui, deixa eu pegar o meu, minha paradinha de abrir isso daí. Então vejam só, se eu remover, concordam comigo? Se eu remover aqui a bandejinha do SIM card, eu rompi ali a resistência, porque agora não tem nada selando essa parte, certo? Então vamos tentar de novo? Vamos ver aqui, vamos fechar, vamos abrir. Olha só, vou apertar. Ele dá esse sinal aqui, dizendo que não é mais resistente a água. Vamos colocar de novo isso daqui para eu ver? Não vou nem cortar o vídeo para vocês não acharem que eu estou editando. Voltou, veio para cá, e aparelho resistente. Então eu posso lavar, posso colocar aí na piscina, tranquilo, sem medo nenhum, porque aparentemente a resistência está mantida. Mas você tem que tomar cuidado com algumas coisas, por exemplo, temperatura. Não leva o seu smartphone para o banheiro. Temperatura alta, ela ajuda a amolecer a cola que tem aqui em volta, né? Eu tenho formação como técnico de smartphones e tablets, e nós utilizamos uma cola à base de silicone aqui. E se você aquecer, ela amolece. A mesma recomendação de evitar calor eu dou para quando você coloca ele no bolso da sua calça ou quando você pendura ele lá no painel do seu carro para funcionar como um GPS ou qualquer coisa do tipo. Não deixe ele exposto a calor. Fica aí algumas dicas, algumas respostas a dúvidas muito frequentes nos grupos e nos fóruns. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe ele, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e nenhuma outra dica. E até o nosso próximo vídeo.